Manter a calma é a melhor maneira de se conseguir o que se deseja. Fica a dica! Olá gente, que alegria poder te dar mais uma dica para melhorar a sua vida. Agora, saiba, toda pessoa muito nervosa, estourada, ela vai sofrer muito na vida. Pessoas que falam com raiva, tomam atitudes com raiva, não pensam direito. Aí depois que acalmam, elas ficam remendendo. Olha, desculpa, eu falei aquilo porque eu estava com raiva, eu fiz aquilo porque eu estava nervoso. Então é melhor esperar o momento certo de agir, acalmar o coração, acalmar a mente, ver a situação de um outro ângulo e usar tudo isso a seu favor. Tinha uns garotos maldosos que pegaram um sapo para fazerem maldades com ele. Um garoto segurando o sapo disse, o que nós vamos fazer com esse sapo? Um menino disse, vamos jogá-lo no fogo. O sapo, isso, me joga no fogo, eu gosto de fogo, eu gosto de ficar quentinho. Os meninos, não, no fogo não, você está gostando do fogo. Quando no fogo você não vai. O da criança disse, joga o sapo no formigueiro. É, no formigueiro, está legal, disse o sapo. As formigas são minhas amigas, me joga no formigueiro, está bom. Não, no formigueiro não, você está gostando, sapo safado. Vamos pegar o sapo com essa faca, vamos arrancar as patinhas dele. Isso, eu gosto, adoro faca, vai imitar o Masterchef, vai picar, vamos lá. Quem começa? O menino, é sapo safado, não vou fazer só alegria não. Aí o menino disse, joga esse sapo na lagoa. O sapo, não, pelo amor de Deus, lagoa não. Eu prefiro fogo, ou o formigueiro, ou a faca. Lagoa não. Não, você não quer não, vai fazer na lagoa. Seu sapo safado. E jogaram o sapo na lagoa. Meu filho, o sapo... O sapo deu uma gaitada, sumiu na lagoa até hoje. Os meninos estão a ver navio. Nunca mais vira o sapo. Gente, se a gente agisse como sapo, nós seríamos mais felizes. Nós não sabemos esperar. Nós queremos é brigar. E não leva desaforo para casa. Um fala de um lado, outro fala do outro. E você vai revelando as suas fraquezas. O sapo teve algo que nós precisamos ter. Perspicácia. Paciência. Ele foi devagarinho mudando a mente daqueles garotos. Se na primeira vez que eles falaram fogo, o sapo... Eles tinham jogado o sapo no fogo. Tanto no formigueiro, ou picado com a faca. Este método, ele funciona em todos os nossos relacionamentos. Porque há muitas pessoas que são pirracentas. E elas querem fazer exatamente o que irrita você. Você já ouviu dizer que o apelido só pega em quem não gosta? Assim é na escola. Chamou alguém de um apelido, a pessoa ficou nervosa e brigou, e bateu, e chutou carteira, meu filho. O apelido se espalha na escola inteira. Chamou a pessoa de apelido, ela riu, levou na brincadeira, acolheu os colegas. Já, já ninguém está lembrando disso mais. Sejamos como sapo, tenhamos paciência. E as pessoas irão achar que elas estão fazendo o desejo delas. Mas com paciência, você as levará a fazer o seu desejo. Há uma frase que eu falo muito em casamento, e aqui cabe como dica do dia. Eu abraço você e desejo muita paciência, muita sabedoria para, com raiva, não falar e não agir. Aproveito o programa de hoje para agradecer aos nossos patrocinadores. Hoje, de maneira especial, a Água Mineral Viva, que ajudam nessas gravações. Então eu quero abraçar o Ricardo, abraçar a Tânia, também saudar o André e a Cristina, e toda a família Água Viva. Saiba que o patrocínio de vocês me ajudam a evangelizar a cada dia. Um forte abraço, Deus abençoe. Até a próxima dica. Luz e vida, viva pra você! Fica a dica!